Muito bem, estamos de volta com o nosso Papo Livre. O papo continua lá na FATEC. Eu recebo agora a professora Maria Fernandas Lisboa, que é professora de espanhol, e o professor José Luiz Marques, que é o coordenador do curso de gestão empresarial. Eu vou começar falando com o professor José Luiz, porque as inscrições para o vestibular, que se encerram dia 15 às 15 horas, talvez possa ser prorrogado, não é isso, professor? Sim, terminam amanhã, dia 15, às 3 horas, mas nós temos aí uma possível prorrogação, sim, pelo menos até o dia 20, mais ou menos. Ah, legal. Bom, de qualquer forma, quem quiser se inscrever, o site é o www.vestibularfatec.com.br, tá certo? Baixa o boleto lá, né, e paga até as 3 horas do dia 15. Eventualmente, se for prorrogado, você paga até as 3 horas do dia que for prorrogado, tá certo? Fica registrado isso aí. Professor, quem perdeu, imprimiu o boleto e perdeu o boleto, tem que fazer de novo? É, pode reimprimir. É só reimprimir, né? Vai mudar a data até amanhã e amanhã pode ser pago. Tá, então não tem problema. O exame, que dia é? É dia 8 de janeiro, no domingo. No domingo, das 8, das... da 1 até 6 da tarde, se não me engano, né? Até às 18 horas. É, começa isso. Bom, professor, vamos falar do curso de gestão empresarial, o que exatamente faz esse curso, que tipo de profissional ele forma e qual é o público que vocês, qual é o perfil do público para esse curso? Bom, o curso de gestão é um curso mais genérico, ele forma analistas, analistas de marketing, analistas de produção, analistas de RH e analistas de finanças. Além de formar esses analistas para as empresas de pequeno e médio porte, grande porte, ele também tem projetos e disciplinas que formam também para que o aluno saia da FATEC já o empreendedor, que ele possa abrir o seu próprio negócio com conhecimentos específicos e treinamentos durante o curso todo aí de 3 anos, para que ele possa também ter essa outra formação. Professora, a sua disciplina, o espanhol, eu entendo que hoje é uma das línguas bastante procuradas aí e com essa coisa de globalização, depois do inglês, é o espanhol, não é isso? É, exatamente. Então, a gente percebe até, entre os alunos do curso, que eles, muitos já estão trabalhando, já estão estagiando e eles realmente reconhecem a importância do espanhol, usam no trabalho, então, é bem até gratificante para a gente, quando o aluno chega e fala, nossa, professor, olha, estou conseguindo usar o espanhol, estou mandando e-mail, estou falando por telefone com outras empresas e nesse mundo globalizado, as empresas estão realmente se internacionalizando, tendo contato, principalmente com os países da América Latina, que são os nossos vizinhos. Até tem uma historinha muito graça de um amigo meu, o tio Zé, ele foi para os Estados Unidos, a filha dele trabalha lá no Vale do Silício e ele passou numa velocidade, acima da necessária, o guarda encostou ele, ele estava lá na Califórnia, ele chegou para o guarda e falou assim, não speak English, não speak English, o guarda virou para ele assim, mas de um diabo espanhol, ou seja, você não vai escapar, não vai, mas de um diabo espanhol, eu falei, daí ele falou assim, não teve jeito, Jair, eu fui multado e aí tomei o sermão do guarda, eu falei, mas muito bom. Professor, e nesse trabalho do curso de gestão, vocês fazem um entrosamento também com outras disciplinas, como é que é esse projeto, inclusive que a professora participa, que é um projeto gestão empresarial e comex? Nós temos um projeto que se chama Projeto Integrador de Conteúdos, que é um projeto que já funciona no interior do curso, em todos os semestres, que, como você mesmo disse, integra disciplinas. É o que a professora Viviane, no primeiro bloco, falou dos jogos que nós apresentamos aqui, em um outro programa, e esse projeto tem em todos os semestres, é isso? Em todos os semestres, em todos os cursos. Em gestão empresarial, em especial, ele tem alguns objetivos lá, ligados, inclusive, à questão do empreendedorismo, em que o aluno, já no primeiro semestre, ele já monta uma empresa, no segundo e no terceiro ele modela essa empresa, no quarto semestre eles propõem um plano de negócios, no quinto semestre é a implantação desse plano de negócios, dessa empresa, e no sexto é o gerenciamento disso tudo. E aí, então, que entra o projeto integrado com o comércio exterior, que é outro curso, aí já não é só uma integração de disciplinas, mas também uma integração de cursos, que, para nós, nesse momento, lá na FATEC, está sendo uma inovação no processo de ensino, e que tem dado muito certo já há três semestres. Professora, fala um pouquinho desse projeto, então, que vocês trabalham. Então, esse projeto, ele começou a partir da própria disciplina de negócios internacionais, que é ministrada pelo professor Alexandre Serrano, que está trabalhando comigo nesse projeto. E a ideia é o quê? Que essas empresas que já estão prontas, moldadas, que elas se internacionalizem. E aí, analisando até o projeto pedagógico do curso de comércio exterior também, a gente acabou encontrando aí uma interface entre os cursos. Então, por que não integrá-los, sendo que Comex tem todo um aporte que pode ajudar nesse projeto? Então, pensamos aí que a participação dos alunos de comércio exterior poderia dar uma robustez, uma sustentabilidade maior para esse processo dentro do curso de gestão empresarial. E esse projeto já está acontecendo há um ano já, já são dois semestres, e é bem interessante, porque não é um projeto simples, porque você está entregando alunos que não estão no mesmo curso, mas que estão no mesmo semestre. Então, é bastante interessante, porque a gente consegue colocá-los dentro de uma dinâmica de trabalho coletivo, grupos. E como é que funciona isso? No mesmo tempo, na mesma sala? Como é que funciona? Na verdade, nós temos um calendário semestral de encontros. Então, logo no início do semestre, a gente promove uma integração inicial, onde os alunos são divididos, então eles vão saber com quais grupos eles vão trabalhar. E, a partir daí, eles têm objetivos a serem cumpridos durante o semestre. Então, nós deixamos que eles trabalhem mesmo, vamos só observando como que eles vão se desenvolvendo. E, durante o semestre, eles têm algumas entregas do trabalho que é feito, o trabalho de consultoria com a gente também, para eles terem um suporte, até que chega a entrega final do trabalho. Então, aí, é a banca final, onde os coordenadores também participam. No sexto semestre. No sexto semestre. No final do sexto semestre. E aí, nós vamos ver o resultado desse processo de internacionalização, o que eles fizeram, como que eles fizeram, quais foram as propostas. E aí, eles são avaliados. Professor, o perfil do aluno, para esse curso de gestão, por exemplo, ele é um aluno mais maduro? O Emisto tem um aluno mais novo e o mais maduro? Como é que é a divisão, mais ou menos, na faixa etária? O perfil do ingresso no curso, ele muda um pouco, porque o curso funciona à tarde e à noite. Ah, tá. Bom, e à noite já tem probabilidade de ter um pouquinho mais de chance de quem trabalha durante o dia. É, a grande parte trabalha. Então, esse perfil da noite é um perfil de pessoas que trabalham ou que estão tendo uma outra, inclusive, uma outra formação, ou porque estão querendo mudar de cargo, ou pessoas que querem também entrar no mercado de trabalho. É evidente que o perfil muda em relação à tarde, que já é um público. fora de turnos de empresa, né, que começa às 14h30. Então, nós temos alunos que saem do turno e vão para lá direto. E outros que acabaram de sair do ensino médio e estão atrás de uma formação superior, né. Tá. E nós falamos um pouquinho antes sobre o egresso, então. Ele sai preparado tanto para se desenvolver na carreira dele, numa empresa e tudo mais, como para abrir um próprio negócio. Para abrir um próprio negócio. Esse projeto em especial, né, que é o projeto integrador de cursos, ele tem uma abordagem para empreendedores. Quer dizer, o gerenciamento, dentro desse gerenciamento, entre tantas outras vertentes, a gente optou, nesse projeto em especial, pela internacionalização. Tá. É que é um assunto bem atual, né, no mercado, como a professora falou, mercado globalizado. É, hoje a China é ali do lado, né. Não dá para a gente falar assim, ah, o negócio da China, a China é ali do lado. É. Professora, qual é a maior dificuldade num projeto como esse? Olha, nesses dois semestres que, né, nós já estamos trabalhando nesse projeto, as dificuldades são, na verdade, em trabalhar em equipe, né. Então, percebemos que os alunos ainda têm dificuldades nesse trabalho em equipe, problemas de relacionamento, né, porque eles vêm de cursos diferentes, né. Então, eu acho que até uma característica dessa geração, né, de, ah, não, eu não quero, eu quero fazer do meu jeito, tem que ser assim. Então, a gente percebe que há alguns conflitos, né, e isso é bastante enriquecedor, né, porque eles acabam aprendendo, né, que eles têm que trabalhar com pessoas diferentes, que eles têm que trabalhar com pessoas que têm um perfil diferente, que pensam diferente, né. Então, eu acho que isso é bastante enriquecedor para a formação deles, né, e para a gente que está ali observando, né, que também vai aprendendo como que eles vão performando ali, né, em situações de conflito mesmo, né, que eles vão ter que lidar com isso no mundo empresarial, quando eles estiverem realmente no mercado de trabalho. Uma coisa que eu acho interessante é que, às vezes, eu recebo aqui alunos do ensino médio que participam de competições, tipo o hackathon mesmo, ou então competições de mecatrônica, que eles têm que desenvolver em grupo, cada um faz uma coisa no grupo e tal, e são jovens, adolescentes aí, de seus 15, 16 anos. E eles me dizem que o maior desafio deles, e da mesma forma a coisa que eles mais gostam ali, é justamente conseguir trabalhar em equipe por essa necessidade que eles conseguem vislumbrar adiante, de ter que trabalhar para poder se integrar no mercado e fazer as coisas acontecerem em grupo. Eu achei bastante interessante essa experiência, já me trouxeram aqui, vários grupos me trouxeram essa experiência. E você está me dizendo agora que a maior dificuldade deles é justamente se ajeitarem nesse contexto. É, essa questão do gerenciamento de conflitos, né, então de ter uma liderança dentro do grupo, né, e até questões pessoais, né, a gente não trabalha somente com pessoas com quem a gente gosta, com quem a gente tem muita afinidade, mas a gente precisa, né, existe um projeto, né, um objetivo comum e ele precisa ser atingido, precisa ser alcançado, independente, né, dessas questões pessoais, né. Tá certo, então. Gente, quero agradecer a participação de vocês, professora Maria Fernanda, professor José Luiz, lá da FATEC, lembrando mais uma vez que o vestibular FATEC, o vestibular FATEC vai até o dia 15, mas provavelmente seja prorrogado, e a pessoa tem que se inscrever no www.vestibularfatec.com.br e assim você paga só R$ 75,00, que é o valor da inscrição no vestibular. Passou no vestibular, você vai cursar uma das melhores faculdades do Brasil, seguramente, com um ensino extremamente focado para o mercado de trabalho, e o que é mais importante, os professores vêm aqui e dizem que a maioria dos alunos que estão lá já saem praticamente empregados, porque as empresas vão buscar os alunos dentro da FATEC. Então isso já é um fato, só por aí já é um fator de você optar por uma boa faculdade e com uma empregabilidade fabulosa quando você sai de lá. Então, www.vestibularfatec.com, você tem as informações onde pagar o boleto, é sempre até às 15 horas do dia final da inscrição. O vestibular é dia 8 de janeiro, um domingo, às 13 horas. E aí também todos os detalhes tem lá, não é isso, professor? É só entrar no site. Maravilha. Professor José Luiz, professora Maria Fernanda, muito obrigado pela participação, sucesso para vocês e volte outras vezes para trazer novidades para a gente aqui. Obrigada. Muito obrigado. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência, e não saia daí, tem mais programação da TV em Daia rolando na telinha da sua TV. Eu fico por aqui, forte abraço, beijo no coração, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho